A recuperação dos 5 quilômetros da MG4015 entre a BR-458 e a cidade de Ipaba, no Vale do Aço, chega à fase final de obras, com 90% dos serviços executados. A camada superior do pavimento, que estava desgastada inclusive, foi removida e aplicada nova capa asfáltica, assim que fala. A rodovia vai receber uma nova sinalização horizontal e vertical que deverá ser concluída até dezembro. O diretor do DR-MG, Rodrigo Travares, ele falou sobre isso. Vai contar aqui no VG. Mais uma obra do Provia está sendo concluída. A rodovia AMG4015, que liga a BR-458 até o município de Ipaba, já está com quase 90% dos trabalhos executados. Toda a capa antiga foi removida e estamos aplicando uma capa nova, que dará muito mais segurança e conforto para toda a população que utiliza essa via. Para ir para a escola, para fazer o atendimento de saúde, para transportar suas cargas. São mais de 1 milhão e 200 mil reais que foram investidos para transformar essa rodovia no Vale do Rio Doce. Aí, né? A gente espera que essas estradas da nossa região sejam todas elas reparadas, né? É, a turma precisa prestar mais atenção nisso aí, né? Muito acidente, muita coisa decorrente de problema de falha nas pistas, né? Então, a notícia é boa aí, a respeito da 458.